Márcio Laporte, você entrevistou o governador do estado, Renato Casagrande? É rapaz, entrevistamos o governador que até então não tinha feito a cirurgia dos ligamentos do dedão esse aqui, o joia e lembrar governador que eu quero que o senhor volte logo, não a ser governador, mas jogar as suas peladas que o senhor tanto adora Beleza, vamos conferir aí com o Márcio Laporte Faltando apenas uma semana para a abertura oficial do Mundial Sub-17 A Arena Kleber Andrade está com 90% das suas obras concluídas O investimento total nas obras de reforma do estádio Kleber Andrade chegou a 12 milhões de reais O objetivo é que a Arena Estadual possa se manter sozinha, pagar os próprios custos além de ser um espaço importante para o futebol capixaba e o Mundial Sub-17 Com certeza, o estádio Kleber Andrade hoje está pronto para receber o Mundial Sub-17 Fizemos a implantação de um novo placar eletrônico bacana, 43 metros quadrados, em LED, toda uma estrutura para atender a imprensa O governador do estado, Renato Casagrande, acompanhou as obras de perto Um estádio que é moderno, aproveitamento de água, de chuva, isso é importante Instalamos agora energia fotovoltaica, um estádio sustentável São um pouco mais de 20 mil lugares nesse estádio, pode receber espetáculos do futebol Então é um estádio com muita produtividade para nós capixabas, por isso que vale a pena esse investimento O presidente da Federação de Futebol, Gustavo Vieira, está muito otimista O maior evento esportivo já realizado em solo capixaba As empresas locais terão a dimensão do que é um grande evento, qual o retorno que dá para as marcas que investem no esporte Isso é importante, indiretamente ou até diretamente mesmo para o futebol capixaba, de uma certa forma Muito feliz de ter recebido essa missão por parte da CBF De a CBF ter dado esse voto de confiança no trabalho da federação Em Brasília, o estádio Bezerrão no Gama será palco da abertura do Mundial Sub-17 Entre Brasil e Canadá Brasília é uma das cidades que mais está vendendo ingressos, a informação que a gente tem Então nós vamos ter uma grande participação da população da Brasília, com muita animação Nós vamos ter o privilégio de fazer o jogo da abertura e, se Deus quiser, fazer o jogo da final com muita alegria Já o estádio Raile Pinheiro, em Goiânia, conhecido como Serrinha Também sediará 12 jogos do Mundial Sub-17 Sendo 6 no estádio da Serrinha É, e o governador jogando uma pelada se machucou, né? Mas graças a Deus está tudo certo O que a gente falou, o governador se machucou, lesionou-se jogando uma pelada Agora, sobre essa matéria que acabou de passar, a gente torce para que tudo dê certo Porque é um legado, como o governador falou, como o Júnior Abreu falou, o Gustavo Que fica para o futebol caprichado